Vocês sabiam que o nome do Cronica Mendes é Cronica Mendes mesmo? Vocês não sabiam dessa. Vocês não sabiam dessa. Vocês não sabiam dessa, gente. Mistérios da meia-noite. Assina RG como Cronica Mendes, certo? No RG também tá como Cronica Mendes ou não? Eu não falo mais sobre esse assunto. Fica no ar a pergunta. Fica no ar. Ser ou não é? Ser ou não ser? Esse detalhe, como a gente tava conversando em off, né? Nos bastidores, na verdade. Rolou uma entrevista, cara. Eu não lembro o nome da revista, mas que perguntaram o meu nome. E aí eu respondi na época, só que quando postaram... Foi uma revista? Foi uma revista, mano. Eu não lembro, só sei que era um material impresso. E aí quando postaram... Desculpa. Postaram a pergunta aí com os nomes dos demais integrantes. E no meu nome não fala o meu nome. Aí todo mundo ficou... Mano, mas por que isso? Por que não saiu o nome do cara? Será que tem alguma... Aí começou a gerar uma nuvem a respeito dessa história, tá ligado? Aí eu gostei disso daí. Eu falei, mano, eu vou manter. Mantive, tô mantendo até hoje. É... Mas é isso. Cronica Mendes, né? É muito legal. Todo mundo pergunta, mano. Como é que é seu nome de verdade? Eu falo, é tão difícil de acreditar assim, que o meu nome é Cronica Mendes, que é o nome... É Cronica, vem da Bíblia, porque minha mãe é evangélica, né? Cronica, vem da Bíblia, que é o primeiro, tem o livro, o primeiro, a Cronica, a segunda, a Cronica. E que Mendes é meu sobrenome, né? E olha que eu sou de uma época em que a gente, quando ia cantar o grupo de rap, tinha que colocar aqueles nomes, né? Detento, sanguinário, né? Hoje, e chamar a Cronica é motivo de sarro, né? Mas hoje o que a gente mais tem é os caras fazendo um rap com os nomes diferentes, assim. Sim, sim. Meio que, na nossa época, nós íamos lá muito uns caras com os nomes de rap hoje, mas... E hoje é tudo normal, né, cara? E Cronica, o rapper é um cronista também. Cronica. É o nome do cara, o bagulho. Tá tudo a ver, mano. Eu não sei pra quê que... Daqui a pouco tá a CIA. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.